Fala Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral, é para o mês de junho, pegue aquilo que você sentir que é para você, de qualquer maneira, salve, peraí, deixa eu aumentar o som, salve este vídeo para você estar assistindo lá na frente, ok? E também dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal, certo? Eu vou estar abrindo com o Pergunte Oráculo para a gente sentir qual é a vibração, qual é a energia que vai reger aí o mês de vocês, o questionamento, enfim, a mensagem principal. Capricórnio, para quem tem sol, lua, vênus, peraí gente, deixa eu só fazer uma coisinha. Para quem tem sol, lua, vênus, ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio, o que Capricórnio precisa ouvir neste momento, por gentileza, energia, por favor, Capricórnio, para o mês de junho de 2023, Capricórnio. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos três apontando para nós mesmos, não julgueis para não ser desjulgado. Lembrando sempre também que a energia, ela pode estar espelhada, ok? Ou seja, pode ser para alguém que vocês estão lidando, tá? E vocês estão nessa leitura aqui por algum motivo, vão entender. Eita! Ô Capricórnio, sabe o que eu estou sentindo aqui já logo de cara? Vocês passaram por alguma situação no mês de junho, aqui, que assim, é uma situação bastante desconfortável, tá? Deixa eu só ligar a câmera aqui para eu poder acompanhar, porque eu estou esperando o pedido. É bastante desconfortável, só que, por exemplo, um contato com alguém específico que você não vai com a cara, que você tem algum conflito e tal, tá? Estou dando um exemplo aqui, por favor. E esse exemplo, ele pode ser real para alguém. Então, assim, sabe quando a gente conhece muito bem a situação? A gente sabe de muita coisa. E a pessoa finge que... Você faz de som? Faz de egípcia? E tenta manter contato com você, né? Com a gente, né? No caso, assim, de modo geral. E a gente... Cara, parece que a gente está sendo testado, né? A gente tenta fugir, a pessoa está ali alfinetando, falando. E a gente está tentando sair, a pessoa está ali alfinetando, falando. Então, esse autocontrole, eu sinto que no mês de junho vai ser muito importante para vocês. Porque por mais que vocês saibam bastante a respeito de alguém, não é o que a pessoa fala para o mundo, mas você conhece essa pessoa muito bem, né? Essa situação muito bem, não vai adiantar você falar coisas para essa pessoa mais. É como se, sim, você precisasse impor, se precisasse falar até um determinado ponto, mas se passar do... Se você começar a falar e passar do teu limite, é melhor você se afastar. Entende? Porque esse não julguês para não ser julgado, pode ser também a própria situação te julgando uma coisa que você não é. Mas justamente por ela ter essa situação, ter tentado te provocar, fazer com que você saia do eixo aqui, você acaba sendo uma coisa, entendeu? Você se torna algo, enfim, é sobre isso. Então, assim, independente do que seja, não mexa, não se envolva mais com algum tipo de sentimento referente a uma pessoa. Ignora a situação. Não porque a pessoa vai fazer algo, mas ela pode colocar numa situação desconfortável aqui. Mais uma. Ah, pulou. É muito importante formar... Ó, vou ler essa aqui também. É muito importante formar uma equipe e trabalhar com outras pessoas, mas caso não tenha encontrado colaboração, faça sozinho, sozinha. A gente pode estar falando de uma questão profissional, uma pessoa que poderia ter ajudado e não ajudou, independente da esfera, da vertente, da área. Então, entenda que daqui pra frente, não dá pra contar com essa situação, ou você nunca pôde contar com essa situação. E no fundo de deck, a raiva tem várias formas. Ciúme, inveja, ira. Mas a pior de todas é a raiva do mundo, como ele é, travestida de auto-piedade. Saia do papel de vítima e siga. Podemos estar falando de vocês ou dessa situação te provocando, né? Ou, talvez, essa situação fazendo com que você se torne mais vítima. Porque, às vezes, você é vítima realmente de alguma coisa. Só que você tá tentando esquecer isso e essa pessoa, essa situação tá retomando alguns sentimentos e faz você se colocar numa posição de vítima. Ser vista, visto de uma forma que não é legal. Entendeu, Capricórnio? Então, aqui é o seguinte. Momento de recuar, né? Momento de, assim, fingir que não tá vendo e ignorar 100% alguém aqui. Eu sinto uma coisa de ignorar 100% sim. E, realmente, entender que, independente de quem seja essa pessoa, esse contexto, não dá pra contar. E nunca, nunca você vai poder contar com essa pessoa, com essa situação. E aqui eu não vejo que alguém não ouve, não. Uma situação nova, um trabalho novo. Vou entender melhor. Vou tá abrindo aqui com o... Essa energia pode ser 100% sua. Não precisa ter ninguém envolvido, tá? Vou tá abrindo aqui com o... Mensagens dos Anjos, Guardiões. Parou. Mês de junho para... Ai, minha esposa. Capricórnio. Não que, gente, vocês tenham que se importar... Uma coisa que é muito importante eu falar aqui. Que vocês tenham que se importar com a imagem que vocês estão passando, referente... É... Sobre vocês, né? Uma imagem de vocês que vocês estão passando para alguém. Ah, então tem que fazer de tudo pra pessoa achar que eu sou uma pessoa boa. Quer dizer... Mas que eu não posso me estressar, eu não posso me exaltar. Não. Às vezes é bom de dar uma surtada, falar o que a gente pensa, entendeu? Pra ver se a pessoa também se toca e se coloca no lugar dela. Só que aqui é uma coisa assim. Falei uma vez, falei duas. Eu não vou mais perder tempo me estressar. Entendeu? Deixa a pessoa pensar o que quiser. É isso aqui. Vamos ver. O que mais que a gente tem? Falei estressar os cachorros. Mano, é incrível. Os cachorros passam na rua. E os meus cachorros surtam. Muito engraçado isso. Vamos lá. Capricórnio. Pra quem tem sol, lua, vênus, ascendente. Júpiter. Junho. 2023. Rainha de copas. Câncer escorpião e peixes. Justiça. Que mais? Justiça. A justiça que a gente tem energia de Libra. Eu amo essa carta. Gente, tá vendo? A gente tá falando de equilíbrio emocional. O certo pelo certo. Independente do que pensa, independente do que fala, independente do que você sentiu, do que você sente. É como se, assim, pra que você tivesse paz, ao mesmo tempo que você, sim, você precisa expressar o que você pensa, o que você sente sobre uma determinada situação, ou para uma situação, também não desgaste o teu emocional com isso, não. Ó, rainha de espadas, rainha de paus, dois de terra, exatamente. Mais uma. Aqui é uma situação que não dá pra ter emoção, não. Independente de quem seja esse contexto. Rei de copas. Copas? Rei de copas. Câncer escorpião e peixes. A gente tem um casal, a gente tem a justiça no meio disso tudo. Oito de paus, cabaleiro de paus, as de terra. Oito de copas. Peraí, epa, foi. Ó, mais uma. Ai, dez de ar. Eu tô sentindo uma espécie de teste entre você e um objetivo. Entre você e uma pessoa. Sabe quando tá indo tudo bem, aí de repente ressurge um sentimento, uma pessoa pra te estressar justamente no momento que a sua vida tá andando? Essa é a sensação que eu tenho aqui. Pagem de copas, ô mago, dez de paus. Tem uma coisa também de vocês, se vocês estão em um relacionamento, Capricórnio, de vocês não julgarem uma pessoa. Não julgue a pessoa pela capa, pela aparência, porque essa pessoa tem muito a oferecer ainda pra vocês ou ela tá dando o melhor dela na situação. Do que a gente tá falando? Mas tem algum tipo de união pra acontecer. Você pode envolver até noivado, algo nesse sentido aqui. Ô Capricórnio, eu não sei. Casamento, noivado. Que vai finalizar um período muito difícil na tua vida. E esse período difícil é emocional. É como se você realmente tivesse essa prioridade agora, sabe? O teu relacionamento, o teu trabalho. Às vezes não precisa ter ninguém, tá? Mas assim, pra maioria tem. Mas o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua vida. Tá? Sua vida. Com a pessoa que você tá, no trabalho que você tá. Porque tem alguém disposto, ela cresceu com você aqui. Do que a gente tá falando? Capricórnio, pulou. Sete de copas. Escolhas. Cavaleiro de ar. Dois de copas. O hierofonte. Página de ar. O sol. O julgamento. Quatro de paus. Mais uma. Vocês vão ser... Zena, morado. Vocês vão tomar uma decisão. Que não só vai possibilitar... Preste atenção no que eu vou falar. Que vai possibilitar vocês investirem em trabalho. Em coisas que vocês sempre quiseram fazer, mas sozinhos vocês não conseguiam. Isso vai abrir um portal muito grande, né? Essa decisão que vocês forem tomar. Isso envolve uma pessoa no âmbito amoroso. Então, assim, uma parceria amorosa. Você vai se unir a essa pessoa. Vocês vão casar, vão noivar, vão ter filhos. Sei lá. Tô dando exemplos. Aqui pode ser também uma parceria profissional. Só que você não tem noção da escolha que você tá fazendo positivamente. Só que... Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender, né? Preste atenção. Um exemplo que vai fazer sentido. Sabe quando a gente tá preparando um feijão? Antes de preparar o feijão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o feijão o quê? Quer dizer, é o que a maioria faz, pra não dizer o que eu faço, né? A gente deixa de molho. Normalmente, porque é de um dia pro outro. Né? Pra que aqueles gases que tem no próprio feijão, né? Enfim, tire todas aquelas toxinas ali e a gente não sofra depois, quando a gente for fazer o feijão. Além de que ele fica muito mais gostoso, certo? Pois é. É como se eu fosse isso aqui. Eu sei que é uma comparação ainda da minha, mas é como se eu fosse isso. Por quê? Vocês estão num processo de preparo do feijão de vocês. Ou seja, da vida de vocês aqui. Entendeu? Num relacionamento novo, um trabalho novo. E você vai começar a perceber que é a pessoa, que é o trabalho. Bom que ele é dar um passo a mais. E pipipi, popopó. Só que existe nisso tudo alguns gases, né? Ou seja, algumas toxinas que precisam ser vistas de uma forma mais rápida. Relacional, ok? E nesse caso aqui da leitura que a gente tá falando. São situações, são pessoas e tal. São contextos. Pra você entender que tudo demanda tempo pra se tornar algo sólido, né? Essa situação nova se tornar algo sólido. Por quê? Porque você tem uma limpeza a ser feita no seu campo energético. Entendeu? Então assim, pra que eu faça um bom feijão, Amanda. Pra que ele fique muito bem. Não é só o tempero. Eu preciso deixar de molho. Pra que eu comece um novo relacionamento estável. Pra que eu faça escolhas coerentes. Com base naquilo que eu realmente acredito que é bom pra mim. E pra vida que eu quero viver. Eu preciso também entender que eu preciso estar num momento emocional. equilibrado a partir do momento que eu corto situações aqui que não me trazem a justiça. Que eu preciso. E isso mexe com as suas emoções. Demais aqui. Isso mexe com as suas emoções. Né? Porque provavelmente a gente tá falando. Quando a gente fala. Não deixe que a raiva domine as suas decisões. A gente tá falando de contextos familiares. A gente tá falando de contextos. De pessoas que você se importou. Mas que infelizmente você vai ter que cortar. Esse tipo de relação. Porque agora você tá construindo a sua vida. O seu. A sua estrutura. Tanto você quanto essa outra situação. Porque eu sinto que se for romance. As duas partes estão recomeçando a vida aqui. E é uma união. Ou é um projeto de trabalho abençoado. Mas que repito. Que precisa desse corte. Dessas outras questões. Seis de copas. Cavaleiro de ar. Dois de copas. E aerofante página de ar. Tem muita possibilidade de casamento aqui pra vocês. Vocês casando. Vocês fechando um contrato. Vocês não tem noção do que tá chegando pra energia de vocês. Eu sei que eu fiz essa comparação meio nada a ver com o feijão aqui. Mas é sobre isso. Porque se a gente comer um feijão. Preparar um feijão de qualquer maneira. Ah, eu tô com muita fome. Vou preparar o feijão agora. Não vou ter paciência. Ou não me programei pra situação. Pra fazer feijão. Sem deixar de molho e sem nada. A gente vai sofrer as consequências. Porque começa a dar um monte de problema intestinal. Não é pra todo mundo que isso pega. Mas pra maioria é. Então é a mesma coisa. Ah, vou deixar isso pra lá. Não vou cortar essas pessoas aqui da minha vida. Né? Vou começar essa nova situação. E aí o que que acontece? Você acaba sendo contaminado por essas energias do seu passado. Então assim, Amanda. Eu não consigo cortar ninguém agora. Então é uma maneira de você ver a situação. É o momento de você... Olha aqui. O que que pulou? Míseri, quatro. Sete espadas. É o momento de você ficar um pouco mais na sua. Guardar suas emoções. Entendeu? Fazer... Fazer certos movimentos aqui sem esplanar. Ninguém precisa saber. Ninguém vai controlar o que tá dentro da tua cabeça. Só se você deixar. Entendeu? E principalmente... Não julgueis para não serem julgados. Fala o que você pensa. Mas não exceda um limite emocional aqui. Tá? Vamos ver. Capricórnio. O que mais que a gente tem? Rainha de copas, por favor. Pagem de copas. Capricórnio, Capricórnio. Eu tô falando que tem uma proposta amorosa. Um casamento. Dois de copas de novo. O hierofante de novo. Dez de espadas. Pagem de ouro. Mais uma. Pra alguns tem filhos aqui, tá? Cinco de ouros. Mais um. Três de copas. Aqui tem uma mensagem muito específica. Pagem de espadas. Quem não pôde ter... Quem perdeu uma criança. De aborto espontâneo. Tá? Isso aqui é uma mensagem muito específica. Não sei se vai ressoar pra todo mundo. Claro. Espero que não, né? Porque é uma mensagem muito... Alguns aqui vão descobrir gravidez. E vão celebrar muito. Porque parece... Eu tenho a sensação de que algum... Alguma mulher aí. Tá? Perdeu um filho. Há um tempo. Sempre quis ser mãe. E agora tem essa possibilidade. Com uma nova pessoa que tá chegando aí. Ou... Ou... Não perdeu filho, mas... Constituir família. E sair de um período de... De pessoas, de parcerias, de modo geral. Profissionais, amorosas. Que diziam que iam te dar alguma coisa e não te davam nada. Seis de paus. Que é uma carta da vitória aqui. Mas tem uma parceria aqui, gente. Alta sacerdotisa tem. A justiça, por favor. Gente, aqui é um fim de um karma, tá? Um mundo. Um fim de um karma. Oito de ouro. Capricórnio. Receba. Receba. Os frutos do seu esforço aqui. Que você se esforçou em um ciclo antigo, assim, de uma forma dolorosa. Foi muito complicado o que você viveu aqui. Mas agora eu vejo vocês. Nossa Senhora. Recebendo sempre... Recebendo muito bem o que vocês sempre lutaram pra ter. Sete de espadas, o louco. Mas, novamente, ó. Rei de copas, as de paus. A roda da fortuna. O sol. A força. Capricórnio. Esses sete de espadas, aqui, com o louco, eu tô percebendo. Eu tô visualizando vocês fazendo tudo no silêncio. Todo tipo de movimento que vocês quiserem fazer. Vocês quiserem investir. Que seja de forma silenciosa. Silenciosa, aqui. Silenciosa. E quando você estiver próximo a tomar uma decisão muito importante, que a gente vai ver aqui com os namorados, que seja só uma anunciação. Ó. Sei lá. Pra quem você sentir realmente no seu coração que vale a pena. Ó. Eu vou casar amanhã. Eu vou semana que vem, mês que vem. Eu não sei. Mas que seja... Essa anunciação seja muito próxima de você realizar alguma coisa. Mais uma. Nossa. Rei de espadas, gêmeos, libriacórdia. Tem alguém aqui junto com vocês. Vocês aqui também, né? Eu sinto que é a energia de vocês. Novamente, sete de fadas. Determinadíssimos a virar essa roda aqui. E esse novo começo vai proporcionar isso a vocês. Alguns podem estar entrando nesse novo ciclo apertado de grana, mas, repita, tem alguém que vai ajudar vocês aqui. Ou podem inverter os papéis. Às vezes é outra pessoa que não tá bem financeiramente. E vocês vão unir forças pra crescerem juntos. Rei de copas. E se for profissional, é a mesma coisa. Tem uma parceria profissional que vai unir forças aqui com vocês. E vocês vão crescer. Rei de copas. Capricórnio. Junho. Cavaleiro de ouros. Tá vendo? É uma energia lenta. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho? Que quanto mais se for romance, quanto mais vocês se conhecem, se for trabalho, quanto mais você investe nesse trabalho, nessa parceria profissional também, vocês têm a certeza de que é a situação. O julgamento. Rainha de ouros. O imperador. Dois de espadas. Mais uma. Jesus de novo. Rainha de copas. Gente, não tem como fugir, não. Gente, novamente uma rainha de copas aqui. Um rei de copas. Sete de copas. Nova de espadas. E a torre. Exato. Esse período de incerteza, de confusão, se é o trabalho, se é a pessoa, se é o caminho, vai acabar em junho. Vocês vão ter a certeza. Alguma coisa aqui que vai acontecer, pode ser uma gravidez, pode ser uma dificuldade que você passa, ou a pessoa passa, né? Tá passando. Uma amizade. Pode ser uma questão de amizade também. Você, essa pessoa, ela vai ser muito importante aqui. Pra te trazer uma... Uma dedicação, sabe? emocional nesse momento difícil. Nessa transição. Mais uma. Meu Deus, Capricórnio. os enamorados. Não dá pra fugir disso, não. Parece que... Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que por mais que você fique confuso, confusa, sobre esse caminho, sobre essa pessoa, a vida te coloca na situação de novo. E não tô falando de ex, não, tá? Tem nada a ver com ex. Não tem nada a ver com ex aqui. Aqui a gente tá falando de uma situação nova. Sabe quando você pede assim, universo, por favor, se for pra tirar do meu caminho, que tire, eu normalmente eu faço isso, né? Ou se for pra permanecer no meu caminho, que me dê esse sinal, que eu preciso desse sinal, é sobre isso que... Aí você vai receber um sinal, a pessoa te dá um atalento ali, sei lá, te proporcionar algo maravilhoso. E não é dinheiro, não. Tá? Não é... Gente, é uma questão assim, emocional, que você nunca viveu. E vai ser a confirmação de que é a pessoa. Sete de paus, o pendurado e a morte. Só que é isso. O seu desafio aqui é... 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 é sair dessa energia do dependurado mesmo. Né? Ou seja, de sair dessa... ver a situação de uma forma diferente, a pessoa de uma forma diferente, não achar que a pessoa tá sendo boazinha demais é porque ela tá só interessada em algo específico. Não é isso, não é assim. Não é porque você passou por experiências ruins, você vai viver isso de novo. Entendeu? Se for profissional, uma proposta profissional, você vai ficar, ah, meu Deus, mas será? Não vai, entendeu? Toma essa decisão e vai aqui. Acho que eu fiz até uma leitura pra vocês passada, não sei se foi retrasada ou passada, de vocês tendo que soltassem uma energia de vocês estavam vivendo na sombra de algum medo, de algum medo, seja de alguém, não sei, vocês estavam presos a alguém aqui, alguma coisa. E agora você vai ter a confirmação dessa nova situação que, mano, é pra ser. Dez já. Nossa, essa energia tá... Então, olha isso! Capricórnio! Ah, isso de copas. Capricórnio. a gente tá falando de romance. Mais uma. Capricórnio. Não quero romance. Então, é um trabalho que você se encontra. Mas pra maioria tem romance aqui. Por mais que você esteja solteiro, esteja começando no seu novo trabalho, tem alguém que vai surgir aqui na tua vida. Tem alguém aqui. Mais uma. Gente, aqui é um novo começo emocional, porque dez já é o fim de um período doloroso emocionalmente. E você tá recomeçando. Só que esse recomeço vem ou com um trabalho ou com alguém. Na minha opinião... Quer dizer, não é nem opinião. O que eu sinto aqui é que vem as duas coisas. Mais uma. Alguém novo. Não é reconciliação nada não, gente. Pelo amor de Deus. A roda da fortuna. Exatamente isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Que é aquela pessoa que você amou. Não, aquilo lá foi embora por algum motivo. Aqui a gente tá falando de um sentimento que você sempre quis manifestar. Ele foi anulado de você por um período, mas porque não era pra você viver aquilo. Agora o universo quer te dar algo muito melhor e você vai dar graças a Deus por isso. Mais uma. Nossa, você vai dar graças a Deus. Olha aqui. A roda da fortuna. A roda da fortuna. E aí, viajei. Rainha de ouros. Energia de vocês. Gente, tá tudo junto misturado aqui. Profissional e romance. Mas você vai sentir completo, completa. É a sensação que eu tenho aqui. Sete de copas. A imperatriz. Meu Deus. Capricórnio. É muita abundância, hein? Ó, a torre e nove de espadas. Só que você precisa cada dia a mais ir fortificando tanto a tua espiritualidade quanto a sua mentalidade sobre isso que tá sendo desenvolvido que você tá desenvolvendo profissionalmente romanticamente. Você olhar pro espelho e falar eu mereço isso. Sabe? É pra mim. Cada dia a mais você fortalece fortaleça isso dentro de você. O diabo e o ai de ouros. Você merece os prazeres da vida. Você não precisa viver mais nesse medo. E é sobre isso. Você tá entendendo isso. Os enamorados. Aqui tem algumas... Engraçado, né? Eu tinha falado perda de bebê. Agora tem uma imperatriz aqui. Alguns estão quebrando uma crença. Realmente um ciclo aqui muito complicado referente à parte materna, tá? Os enamorados, por favor. Uma crença sobre ser, como se portar. Ah, mulher não pode ficar de perna aberta. Ah, mulher não pode ter cabelo curto. Ah, mulher não pode ir. Sabe esse tipo de coisa? O homem não pode fazer isso. Crenças aqui sendo quebradas sobre como se comportar como ser no mundo. Isso vem muito de família, muito de base. E aí você vai construir a tua realidade. Quatro de copas com os enamorados. Ah, o que mais? O carro. Capricórnio, é a sua chance de crescer. A lua, cavaleiros de copas, mais uma. três de paus. Mais uma. Dez de paus. É a sua chance de pegar esse carro e soltar tudo que você tem que soltar. Mas, perceber que o universo está te enviando essa nova pessoa, essa nova oportunidade de crescimento, de relacionamento, enfim. Tá? Na verdade, você já está recebendo sinais do universo aqui. Para você reconstruir a tua vida. Então, no mês de junho é o momento de decisões. Engraçado, né? 6, é junho mesmo. Então, você vai ter que tomar uma decisão no mês de junho sobre o teu futuro referente a uma pessoa. Se você já tomou essa decisão, no mês de junho, você vai ter a confirmação de que é a pessoa e de que é o trabalho. Se você já está junto com a pessoa, se você já está trabalhando com o que você gosta, você vai ter só a confirmação de que você não tomou nenhuma decisão errado aqui. Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!